Bom, deixa eu ver aqui agora o Jamerson Araújo do blogo Agrave, Gui Valério do Sarrafo, iniciada aí, como já foi dito aqui por Maurício Maron, a mobilização social contra a DEM, a iniciativa do governo do estado. Foi dito aqui também, denúncias de irregularidades da Prefeitura, na Secretaria de Saúde da Prefeitura de Ilhéus, mudança de secretário agora, o novo secretário, uma série de problemas. Vocês acham que isso também contribuiu pra essa proliferação, já que não havia dinheiro pra pagar o pessoal, o pessoal não ia trabalhar e aí a cidade ficou completamente abandonada. É por aí? É por aí, Tom. A situação da saúde de Ilhéus é caótica. Nós tivemos 60 casos de dengue hemorrágica com óbito esse ano, né? E durante esses quatro, durante três anos, já foram... 60 casos em Ilhéus. 60 casos em Ilhéus. E na situação, chegou ao ponto que durante três anos, a coordenação da DEM foi trocada quatro vezes, certo? Então, a situação de Ilhéus é preocupante. Tem interferência política, certo? Tem... tem... é... é... é uma guerra entre os agentes de... de edemia, né? Que é o agente de Deng, com o coordenador da Deng, né? Que é... é... é um... um posicionamento político. E isso vem dificultando o trabalho do dia a dia, desses agentes na rua, né? No combate a Deng. Você concorda, Gui? Como é que é? Qual seria a solução pra isso aí? Pagamento, a... esse secretário que tá aí, o sanitarista, é que foi possado agora o médico-sanitarista Jorge Arouca, seria a solução do problema? Como é que fica essa situação? Explica pra gente aí. Bom, o Jorge Arouca, tá entrando agora, vamos ver o posicionamento dele. Mas a gente tem que analisar um pouco o que é a Deng. A Deng é... é... de ser um problema de saúde pública, ela é também um problema de educação doméstica. Porque o mosquito da Deng, ele é criado por nós, dentro da nossa casa e alimentado também por nós, com o nosso sangue, né? Então, esse envolvimento social tem que existir e já vi, desde a criança, o cuidado para não deixar a água, aquelas coisas todas que nós sabemos. aí quando chega lá em cima, na hora de combater isso, eu conheço mais ou menos de mosquito, porque meu pai era entomologista e eu cresci ouvindo falar em mosquito, né? Então, a aplicação de larvicida, aplicação de carro fumacê, entendeu? Tudo isso é um paliativo, que vai terminar no hospital, termina no hospital. E o problema da... A gente pode ver as imagens aí, ó, embaixo que foram feitas, né, imagens recuperadas ali, na cidade de Leãoz, a gente vê toda aquela problemática que passou agora. E... termina isso aonde? No hospital, com o pessoal... é... já infectado, já... já doente. Olha as imagens aí. Porque o que que acontece? Se existe essa briga de agentes de endemia, quando troca um secretário, troca um coordenador, é... e quando troca o coordenador, aqueles que trabalhavam antes não querem trabalhar com aquele coordenador, fica bastante claro, entendeu? Que querem que esses agentes de endemia trabalhem como cabo eleitoral. Não quero dizer com isso que o agente de endemia é um cabo eleitoral, nem quero dizer que um cabo eleitoral seja um agente de endemia. mas como ele está em contato com todas as famílias, entra nas casas, né, então ele pode difundir o nome de alguém, entendeu? E... é por aí que vai a coisa. O que o Javito falou, a política... Maurício Maron. Influem. Se me permite, além da questão que o Gui colocou de forma muito objetiva, o problema da educação doméstica, nós precisamos lembrar também as características geográficas de Ilhéus. Boa parte da cidade, os carros coletores de lixo, eles não têm acesso. Então, é preciso ter, digamos assim, uma rotina diferente de coleta desse lixo. Então, além da problemática de casa, do vaso que deixa no quintal, do pneu que deixa na porta de casa, tem a questão da coleta de lixo, que não é feita de forma eficaz, que termina contribuindo muito, porque Ilhéus tem muitos morros e geograficamente é uma condição complicada para que esses caminhões coletores, que são caminhões de grande porte, eles tenham acesso a esses locais. Isso também termina prejudicando muito a situação. Somado a isso também, Tom, há um problema relacionado à ineficácia do serviço de coleta de lixo realizado pela Prefeitura. Se você percorrer hoje os bairros de Ilhéus, todos os bairros têm problema de coleta de lixo. A comunidade tem reclamado com insistência nas rádios sobre esse problema. Agora, interessante também, é que além desse problema do lixo, há também uma questão de gerenciamento do programa, né? Que o coordenador tem dificuldades para gerenciar devidamente o programa. Olha, de janeiro a outubro deste ano, 77 mil imóveis não foram visitados pelos agentes. Por quê? 581 dias foram justificados, 581 dias de falta foram justificados através de atestados médicos. Interessante que muitos atestados sempre emitidos por médicos muito conhecidos da cidade, inclusive políticos também. Então, assim... Então, você está dizendo que são dados, dados lá, atestados de saúde aleatoriamente? Isso, isso. Isso mesmo, com certeza. Com pessoas ligadas... Exatamente. É isso que vocês estão afirmando aqui? Por políticos, ligados. Por políticos. Daqui a pouco eu quero ouvir mais, o telespectador também, a gente vai acompanhar mais, porque são denúncias gravíssimas e a gente precisa acompanhar isso de perto. Porque nós vamos agora a um pequeno intervalo e já voltamos com N Blogs, hein? Fica aí. Música Música Legenda por Sônia Ruberti